MÚSICA 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 Náutico Tapense, Helenice Maria Ângelo de Souza, é isso aí, a Helenice Maria Ângelo de Souza também ganhou o ingresso para a festa e o último que vai nessa festa lá no Clube Náutico Tapense é o Carlos Quadros, Carlos Quadros é o ganhador do quinto ingresso para a festa hoje no Clube Náutico Tapense com o MC Dudinha, MC Peu e também o MC Fire comemorando o aniversário do DJ Luquinhas, foco produtora, Clube Náutico Tapense e DJ Luquinhas fazendo essa super festa. Isso mesmo, então, conto com a presença de cada um de vocês aí, estou muito orgulhoso pelo espaço que eu estou tendo aqui na Lagoa TV, é um belo trabalho, eu te conheço desde pequeno, desde a infância e eu gostaria de comunicar mais uma vez, conto com a presença de cada um de vocês na festa, quem quiser dar uma passadinha lá em casa a partir das 7 horas da noite, os portões vão estar abertos, vão estar lá brincando com churrasco, com somzinho, lá pelas 8h30, 9h vai chegar os rapazes da Eldorado, o Bond, o Valmir Filho, o Peu, o Fire e a Dudinha e vamos brincar que depois da meia-noite vamos encerrar os trabalhos ali em casa e vamos partir para o Náutico e vamos trabalhar até as 5h, até as 5h30 da manhã e eu conto com a presença de cada um de vocês, simbora! Grande abraço DJ Luquinhas! Bom, se você ainda não pegou o seu ingresso ou não foi um dos sortudos aqui na Lagoa TV, você pode comprar os ingressos nos pontos de venda e com seus promoters. 5 ingressos então sorteados hoje aqui na Lagoa TV, para pegar o ingresso, o sortudo deve se dirigir até a portaria do Clube Náutico Tapense. Hoje, DJ Luquinhas, MC Fire, MC Peu, MC Dudinha, Valmir Filho, é o bonde da Eldorado comemorando o aniversário desse cara aqui, DJ Luquinhas. Fique ligado e envie o seu nome completo, idade e bairro, para o WhatsApp da Lagoa TV para concorrer nas próximas promoções. Fique ligado e envie o seu nome completo, idade e bairro, para o WhatsApp da Lagoa TV,